Amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Orações de Cura. Convidamos você para conectar-se a nós nestes breves momentos de oração, onde levamos nossos sentimentos ao Pai amado, pedindo a Ele que nos traga calma, paciência e tranquilidade. Que nosso Senhor nos dê serenidade, acalme o nosso coração, nos enchendo com sua eterna paz. Então te peço, meu querido irmão, que você feche os olhos neste momento, respire profundamente e ouça essa linda oração. Querido Deus, hoje eu venho a Ti como um cristão que sofre de ansiedade. Muitas vezes sinto-me sobrecarregado e oprimido pelas dificuldades da vida. E sei que só em Ti encontro a força para superar esses desafios. Senhor, peço que me ajudes a não sofrer dos nervos, a não ser uma pessoa atacada pela ansiedade. Ajuda-me a encontrar a serenidade necessária para enfrentar os altos e baixos da vida com calma e equilíbrio. Que a Tua paz encha meu coração e me ajude a ser uma pessoa mais calma, paciente e amorosa. Peço que me ensines a confiar em Ti, em meio às incertezas e ao medo. Que a Tua presença esteja sempre comigo, fortalecendo-me e protegendo-me. Que eu possa encontrar em Ti a esperança e a força necessárias para enfrentar cada novo dia, com coragem e determinação. Senhor, eu sei que Tu és um Deus de amor e misericórdia e que a Tua graça é suficiente para mim. Ajuda-me a encontrar paz e alívio em meio às minhas preocupações e medos, sabendo que Tu tens um plano perfeito para a minha vida. Peço que me guie pelos caminhos, sempre dentro dos princípios cristãos, que me ajude a encontrar a verdadeira paz que só vem de Ti. Que esta oração me traga alívio e conforto, acalmando meu coração e trazendo-me para a realidade de que em Ti encontro a minha força e esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém.